Vou estar achando que vai gastar e não vai ajudar a pagar as contas de casa Ah, mas eu não estou dizendo mesmo Olha, esse conjuntinho aqui dá uns 60 contas aqui já Eita, comprei minhas coisas Hoje eu comprei o que eu queria Ainda bem que eu comprei as verduras Já não vai desconfiar mesmo Tá parecendo a voz de Jean Então o Jean está vendendo, hein? Eu vou lá Vamos lá, minha clientela Olha aqui o conjuntinho de 100 reais das vazeiras Tapa é original, quando eu gosto de coisa pirateada Esse negócio não é comigo Ó, o porta guardanapo faz por 8 contas Faça Pix, cartão, dinheiro na mão Nós dividimos pra você se quiser Você mesmo pode vir pra cá, não tem vergonha não Aqui o conjuntinho, ó 50 reais na hora Pagar no Pix é mais barato, não tem desconto Pode vir Esse conjunto aqui também, ó, 80 contas Tá baratíssimo Você não encontra em algum lugar não, viu? É original, viu? Não corra não Chega pra cá, pode chegar, minha senhora Vem, 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 vem Esse daqui, 70 contas, tá baratíssimo demais É o quê? Aqui é clientela Tô aqui de segunda a sexta Ou já? Segunda a sexta Ou já? De manhã até... Ou já? Você tá vendendo meu conjunto por 70 contas? Ô, eu tô trabalhando aqui, Lu 100 reais isso aqui? É, você gastou 600 contas no meu cartão Você tem que ajudar a pagar Você é dói, deve vender isso aqui por 100 reais Isso aqui, só isso aqui foi uns 600, 700 reais Porque eu parcelo aí em vinte Como é? 250 reais aqui Tudo em que eu parcelo aí, Jean 700? Hoje na minha escola vai vender não Não, pode vir Pique, tem pique Aqui ninguém compra nada Aqui ninguém compra nada É tudo meu É tudo meu Não tá vendendo a chapaué não Aqui é coisa minha, viu? Isso é brincadeira É brincadeira dela É brincadeira dele É brincadeira, bolja Ô, nós temos que pagar as contas, Lu Bota as contas pra dentro Pega, pega a minha chapaué Pega, pega tudo em minha chapaué, Jean Bora logo E essa semana eu tô aqui no domingo, viu? Minha chapaué caiu, Jean Vamos embora, Lu Vamos, vamos Amanhã eu tô aqui de novo, minha gente Pode vir, viu? Tchau